Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga Saí por essa vida aventureira Tenta atuar que eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuto o trem de ferro alegre a cantar Na reta, na chegada, pra descansar No coração sereno da toada Bem que Tanta saudade eu já senti Morena, mais por coisa tão bonita Da vida Nunca vou Me arrepender Morena, ouvir comigo essa cantiga Saí por essa vida aventureira Tenta atuar que eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuto o trem de ferro alegre a cantar Na reta, na chegada, pra descansar No coração sereno da toada Bem que Tanta saudade eu já senti Morena, mais por coisa tão bonita Da vida Nunca vou me arrepender Música 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 Oh, vem morirante Vem morirante Ah, vem morirante Comigo essa cantiga, saindo dessa vida aventura. Pra cantar na viola, pra ver você mais feliz. Escuta o trem de ferro, alegre a cantar, na reta da chegada. Pra descansar no coração, sereno da poada, bem querido.